com a apresentada da professora Cláudia, Maria Senevive Nigro, e da professora Lúcia Osana Zolim, tá? Eu tive um grande prazer de ter conhecido essas duas professoras, e como vocês devem saber, elas são referências, né, nesse tipo de estudo. Então, eu agradeço imensamente a disponibilidade delas em dedicarem esse tempo, e eu gostaria de, antes de nós iniciarmos e de eu apresentar as professoras, eu gostaria de fazer alguns avisos, como, por exemplo, a lista de frequência. A lista de frequência de vocês, ela será via formulário de feedback, então, assim que a professora Lúcia falar, a professora Cláudia vai iniciar a fala dela, e aí, no meio da fala da professora Cláudia, quase mais para o fim, antes de iniciarmos as perguntas, nós soltaremos o link com o formulário de feedback, tá? Preencham, para que vocês possam ter garantido a confirmação da presença de vocês. O projeto Vozes que se Expressam, na verdade, ele é um projeto que ele é uma ação do núcleo de, do departamento de estruturante, né, e nós estamos, do NDE, na verdade, do inglês, e nós estamos fazendo esse projeto como sendo uma ação do NDE, tá? Então, esse projeto, ele tem a parceria do NDE, de inglês, e ele também tem a parceria de universidades que nos auxiliam, né, assim, nos fornecendo, tão gentilmente, seus professores, para que possam participar com suas palestras, tá bom? Eu gostaria também de apresentar a professora Cláudia e a professora Lúcia, e eu gostaria de dizer que nós não poderíamos estar em melhor companhia nessa nossa primeira live. Na verdade, esse projeto, ele será composto por quatro lives, este primeiro módulo, que é Mulheres, Literatura, Arte e Direito, e nós teremos, então, quatro encontros. Para o encontro de hoje... De hoje... Maria Alice, boa noite, professoras. Boa noite. É, eu acho que a Maria Alice cortou, né, o áudio dela. Cortou o áudio. Então, vamos aguardar um pouquinho, né, ver se a Maria Alice aparece aí. Tá certo. E eu não sei se as professoras gostariam de se apresentar, né, falar um pouquinho de cada um, até que a Maria Alice consiga retornar. Pode ser, sim, se você quiser. Tá bom, então fica à vontade, tá bom? Então, eu sou professora Lúcia, Lúcia Zolim, da Universidade Estadual de Maringá, tenho trabalhado há muitos anos com literatura escrita por mulheres, orientado trabalhos de mestrado, tese de doutorado, feito minhas pesquisas ao redor disso, e também tenho lido e estudado essa produção literária, né. A Maria Alice voltou. Isso. Ai, gente, desculpa que nós estamos com uma inconsistência na internet, mas eu peço desculpa para vocês, viu, gente. Então, dando continuidade, a professora Lúcia Zolim, ela tem livros, capítulos de livros e artigos publicados sobre os temas referidos, e é líder do grupo de pesquisa Literatura de Autoria Feminina Brasileira, integrando o grupo de pesquisa de literatura brasileira contemporânea. É com grande prazer, então, que eu passo a palavra para a professora Lúcia, e assim que ela terminar a fala dela, a senhora tem entre 30 e 40 minutos, professora. Tá certo. Aí eu vou apresentar a professora Cláudia. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, então. Boa noite a todos que chegaram agora, todas. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para participar desse projeto de extensão. Voz Expressão, promovido pela Universidade Federal de Rondônia. Então, de modo muito especial, a professora Maria Alice, que teve a sua formação aqui na minha universidade, né? Então, eu fico muito feliz, é uma alegria para mim ver você atuando em um projeto tão interessante como esse, né? De forma tão engajada e tão bem situada profissionalmente. Fico muito feliz mesmo, viu, Maria Alice? Obrigada, professora. Foi muito bom receber essa surpresa, esse seu convite foi uma surpresa muito agradável, muito bom mesmo. Então, a temática mulher, arte e sociedade, né? Tem permeado, como vocês sabem, as minhas pesquisas no decorrer de toda a minha carreira acadêmica. Então, eu me sinto muito à vontade aqui, né? As minhas pesquisas, como eu disse há pouco a vocês, sempre estiveram voltadas para a investigação do modo de representação das mulheres na literatura, literatura, sobretudo na literatura de autoria feminina. Então, com o intuito de observar em que medida essas representações refletem os avanços conquistados, os avanços feministas conquistados pelas mulheres na realidade extraliterária, né? Na realidade empírica. É por isso que eu achei muito interessante que você pediu para que, ah, professora, que a sua fala contente em alguma medida a sociedade, né? O contexto, nosso contexto sociocultural. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito. Tenho observado em que medida esse contexto, esse modo de estar da mulher na sociedade tem sido refletido, tem sido representado na literatura e a partir de qual ótica, né? De que maneira? Então, quando Maria Alice me pediu um título para a minha fala, pensei em literatura brasileira recente e escrita por mulheres, enfoques e perspectivas. Porque estou concluindo agora um projeto de pesquisa iniciado há vários anos, intitulado Literatura de Autoria Feminina Brasileira Contemporânea, Escolhas Inclusivas. Meu objetivo com essa pergunta foi investigar, então, se as escolhas das escritoras, ao construírem as personagens de seus romances, se elas são ou não inclusivas, no sentido de incluir na cena literária segmentos sociais marginalizados. Caso da própria perspectiva feminina, né? Que sempre foi escamoteada ou representada a partir do olhar do outro. Então, o meu objetivo foi esse, perceber, será que as escolhas das escritoras reduplicam o que vem sendo feito tradicionalmente na literatura canônica? Ou são escolhas inclusivas? Será que as mulheres aparecem nesses romances a partir de que ângulo? Então, foi mais ou menos esse objetivo. Então, nós mapeamos o meu objetivo, da minha equipe, uma equipe muito entusiasmada, eu diria, de estudantes, tanto orientando-os, desde estudantes de iniciação científica na graduação, quanto orientando-os de mestrado, depois de doutorado, e esses que iam se formando, que já estavam nas instituições, também continuaram. Então, a gente tinha uma equipe bastante grande para desenvolver esse projeto. Esse projeto durou pelo menos uns cinco anos. Então, o nosso objetivo foi fazer um mapeamento mesmo do modo de construção das personagens que integram corpos constituídos de 151 romances, escritos por mulheres e publicados por três grandes editoras brasileiras entre os anos 2000 e 2015. Não sei se vocês já ouviram falar, suponho que sim, eu integro o grupo de pesquisa Literatura Brasileira Contemporânea, sediado em Brasília, coordenado pela professora Regina Dalcastanho. E ela desenvolve lá um trabalho que se... E eu participei desse projeto dela também, que tem essa metodologia. Então, mapear... Ela fez um grande mapeamento do modo de construção de personagens no romance contemporâneo, escrito por homens e escrito por mulheres. Mas como 70% desses romances são escritos por homens, os números... Eles aparecem a partir dessa perspectiva. E aí, tendo em vista a minha linha de pesquisa, surgiu, então, essa vontade minha de perceber, bom, e as mulheres? Se a gente isolar todas as escritoras que publicaram nessas mesmas editoras, o recorte temporal é outro, mas vamos... Será que as escolhas são inclusivas? Porque Dalcastanho e a sua equipe identificou, então, que as escolhas não são inclusivas nessas obras escritas por homens, por homens, sobretudo por homens, que povoam o campo literário brasileiro. Então, a gente fez essa delimitação. Dos anos 2000 a 2015, todos os romances publicados pelas editoras Roco, Record e Companhia das Letras, escrito por mulheres. Então, nós analisamos 618 personagens que povoam aí esses 151 romances. São personagens, então, consideradas importantes para desenrolar da trama dessas narrativas. E suas trajetórias foram ponderadas a partir de um questionário bem longo, contendo 88 questões. Então, para cada personagem, a gente respondia esse imenso questionário. Então, a gente consegue mapear de modo bem preciso como é que essas personagens foram pensadas, como é que elas foram construídas, a partir de qual perspectiva, quais as ideologias que se apresentam nesse trabalho. Então, esse questionário, além de colocar em evidência, então, os detalhes da construção das personagens, essas questões também se ocupam de detalhar o lugar de fala das autoras. Importante isso, né? Temos um corpus, uma série de personagens, então, 600 personagens, 618 personagens foram construídas de maneira X. E as autoras? Quem são essas autoras? Quais as características dessas autoras? Em que lugar social elas ocupam? Qual é o lugar de fala delas? Então, a gente se preocupou com isso também. E também a intensidade crítica, com que cada obra aborda a temática em torno da qual se desenvolve. Então, nós queríamos saber, bom, esse romance, ele reduplica ideologias tradicionais? Ou esse romance, ele coloca esse tema a partir de uma perspectiva crítica? Como isso acontece? De que maneira? Então, a gente visou isto, né? A gente visou dar conta desse retrato, né? Eu chamo de um retrato da literatura brasileira contemporânea, recente, escrita por mulheres. Muito bem. Então, o que a gente fez com isso tudo, né? Essas perguntas, então, foram submetidas, implantadas em um software chamado SPANTS. Esse software nos permitiu, então, contabilizar, cruzar, interpretar os dados obtidos. é claro que é um instrumento de aferição, né? Embora pareça demasiado objetivo, e, portanto, antagônico ao caráter escorregadio, sugestivo, subjetivo do texto literário, ele se oferece como um sinalizador do quadro geral das representações, das representações de gênero, pensando nessa questão de gênero. Então, criando oportunidade para o debate de ideias. Era esse o nosso objetivo. Quer dizer, vamos medir, vamos conhecer, de fato, como essas personagens foram construídas e quais as consequências, quais as significações que isso pode ter para a gente. mas eu não vou aborrecê-los aqui com números, tabelas, percentuais, né? Eu só vou usar algumas dessas informações, as informações obtidas nessa pesquisa para apresentar a vocês quais os principais enfoques, então, da literatura brasileira recente, produzida por mulheres. E em que medida, né, isso dialoga, esse conteúdo dialoga com o modo de estar das mulheres na sociedade contemporânea. Afinal, é esse o tema central desse evento, né? Vamos fazer esse diálogo, essa ponte. A literatura de autoria feminina, ela, a brasileira, né, sobretudo, tem sua trajetória intimamente ligada com a trajetória do movimento feminista. E o ponto de partida acontece só na segunda metade do século XIX, no Brasil, de forma mais organizada, de forma mais... E a literatura de autoria feminina também. Então, é como se fosse assim, à medida que o feminismo, né, como movimento político, que advoga, então, a igualdade de direitos entre os sexos, né, à medida que ele vai avançando, ele vai propiciando, então, abrindo terreno para que a literatura, que as mulheres passem a escrever literatura. Como se fosse assim, ó, literatura é uma coisa que proibida as mulheres até então. E aí o feminismo vai abrindo possibilidades, não, literatura também é coisa de mulher. Mulher pode escrever. Então, em função disso, o ponto de partida, que só acontece nesse... nessa segunda metade do século XIX, então, traz essa coisa. Quando a gente fala literatura de autoria feminina, o que é isso? Alguns gostam de dizer literatura é literatura e pronto, né? Não é bem assim, né? Porque, afinal, as mulheres só puderam começar a escrever literatura quando o movimento feminista abriu alas para elas poderem ganhar esse direito, né? Escrever literatura com legitimidade. Então, a gente poderia dizer que essa é um conjunto de produções literárias, né? Que vai se consolidando, se avolumando, ganhando corpo, né? Então, à medida que o pensamento feminista vai conquistando então também espaço, credibilidade no contexto sociocultural brasileiro. São obras caracterizadas por empreender importantes fraturas, né? Nas representações femininas tradicionais. Nesse sentido, se configuram como resistência à opressão da mulher. Bom, não dá tempo de ficar falando todas essas questões, mas, basicamente, quando a gente pensa nas representações tradicionais da mulher na literatura, pensemos na literatura canônica, feminina, né? Nós temos muitos estereótipos femininos, né? Ou a mulher é santa, ou ela é picadora, ou, né? Ou então, ela é cerceada aos seus famosos papéis femininos, mãe, dona de casa, esposa, né? Aquela coisa toda. Então, a gente vai percebendo que a literatura de autoria feminina, desde o princípio da sua trajetória, ela vai possibilitando essas fraturas, que a gente chama, essas ranhuras, e vai mostrando outras perspectivas. Eu vou falar rapidamente do caminho percorrido pela literatura de autoria feminina até chegarmos na produção recente, só para a gente entender um pouquinho em que medida a gente consegue dizer que a literatura recente de fato empreende fraturas nesse modo tradicional de representar as mulheres na literatura. Então, os primeiros textos literários escritos por mulheres no Brasil, datados de um momento em que o movimento feminista dava esses primeiros passos, representam figuras femininas oprimidas, é verdade, né? Pela ideologia patriarcal que silenciava a mulher e lhe tolia toda a liberdade. Então, são textos que internalizam os valores vigentes, reduplicando a tradição, quer dizer, tanto literária quanto sociocultural, de tal modo que a produção crítica em relação a... a postura crítica desses escritos em relação à opressão passa pelo simples registro da opressão. É interessante a gente pensar, né? Porque você pega um texto, por exemplo, Úrsula, o primeiro texto da Maria Firmina dos Reis, o primeiro texto, o primeiro romance brasileiro publicado por uma mulher, né? A gente percebe ali que existe essa coisa da reduplicação. A mulher sofre lá, a mulher ainda é oprimida nessas representações, né? Ela... ela tem seus movimentos cerceados o tempo todo. mas a postura crítica daquilo ali está justamente em estar... essa questão está sendo registrada a partir de uma perspectiva feminina. Como se, olha, mostrasse, olha, olha aqui o que essa sociedade tem feito com as mulheres. Então, isso já causa um incômodo, né? Em alguma medida de mostrar isso claramente nesses textos. Então, é tímida, assim, esses primeiros passos, são tímidos, né? Mas, eles dão início a uma trajetória muito interessante, né? Então, a gente poderia pensar nessas primeiras iniciativas de escritoras pioneiras como uma espécie de resistência inicial, né? Secular ao silenciamento imposto às mulheres. Dizendo, se pode falar, as mulheres não podem escrever, podem sim, né? e elas começaram a fazer isso. Então, a mulher começou a partir dali conquistar o direito de falar, o direito de escrever literatura, o direito de adentrar essa seara que, tradicionalmente, tão masculina, né? Tão, cujos muros estavam tão altos, né? Que as impediam de entrar aí. então, esse primeiro momento, né? Eu diria que esse primeiro momento acontece ali da, meados do século XIX até mais ou menos meados do século XX. As mulheres começam a escrever, mas começam a escrever timidamente. Aí, quando a gente chega na meados do século passado, com Clarice Lispector, né? Quando Clarice Lispector começa a publicar os seus textos, abre-se, então, uma nova fase na literatura brasileira de autoria feminina, que é essa fase marcada por um momento de ruptura, em que as escritoras começam a falar abertamente, né? A criticar, a se posicionar em relação à opressão da mulher na sociedade. Então, temos mais, né? A simples reduplicação dos valores patriarcais que marcaram os primeiros escritos das mulheres brasileiras. De modo geral, a obra de Clarice estrutura-se em torno das relações de gênero. Dificilmente a gente pega um texto de Clarice Lispector que não trata, não coloca uma mulher oprimida, se debatendo, angustiada, né? Em crise na sua rotina diária. Então, esses textos trazem, né? para o primeiro plano as discussões das representações, as diferenças sociais cristalizadas historicamente entre os sexos. Então, são obras que caracterizadas pela problematização do modo de estar da mulher, a gente poderia resumir assim. Então, é o que também vai acontecer com as escritoras contemporâneas de Clarice ou que vieram um pouco depois de Clarice Lispector. Então, a gente tem ali na segunda metade do século XX, né? Nas últimas décadas, aí, um leque imenso, né? De escritoras, como, por exemplo, a gente poderia citar Nélida Pinhon, Lidia Pagundus Teles, Helena Parente Cunha, Ana Maria Machado, entre muitas outras, Lia Luft, né? Só para citar as mais estudadas. Então, durante quase toda a metade do século XX, a ficção nacional escrita por mulheres e desnudou, discutiu, questionou, né? A legitimidade da dominação masculina e da consequente opressão feminina, configurando-se, então, como um lugar de resistência, de protesto face à ideologia patriarcal. Então, a própria legitimidade da autoria feminina faz, sem dúvida, parte do rol de conquistas do feminismo. Literatura é, sim, coisa de mulheres, né? Mulheres podem escrever, mulheres escrevem, né? Aí, para a gente chegar na literatura recente, a gente já pode perceber que aqui nesse finalzinho de século XX, né? O conteúdo da literatura de mulheres também vai acompanhando as conquistas feministas. Então, aquelas temáticas memorialistas, autobiográficas, com ênfase no mundo interior, nas angústias femininas, no universo doméstico das mulheres, nas angústias daí adivindas, elas vão se tornando, vão aos poucos, cedendo espaço para temáticas diversas, né? Que dizem respeito, sim, às mulheres, mas não necessariamente à opressão das mulheres. e aí a gente quando chega nesses primeiros 15 anos aí do século XXI, a gente vai perceber que isso já existe uma mudança muito significativa em relação a esses, a essas últimas décadas, essas últimas décadas do século XX, né? Então, quando a gente chega no século XXI, é como se a mulher escritora já se sentisse à vontade para falar, para representar, para construir, né? Mulheres cujas identidades passeiam no seu imaginário, não é mais necessariamente aquela mulher sofrida, oprimida, né? Que não pode efetivamente vivenciar a sua subjetividade, a sua liberdade, em função do patriarcado e de suas amarras. Elas vão, essas mulheres, da literatura recente, elas escrevem, a gente poderia dizer assim, no lugar da memória da opressão feminina, né? Engendrada pelo pensamento patriarcal, a memória da decolonização, né? A decolonialidade do poder, né? Que o feminismo conferiu a mulher e as relações entre os sexos nas últimas décadas. A gente vai percebendo isso, né? Nesses textos. Eu gosto de dizer que os modelos que servem de inspiração para essas escritoras contemporâneas, né? Assim como aos cineastas, os publicitários, os comunicadores, os artistas plásticos, em geral, são modelos de mulheres reais inseridas em contexto feminista, mulheres posicionadas na contracorrente das ideias hegemônicas, né? Cujos perfis, ao invés de serem caracterizados pelo silenciamento, pela subserviência, pelo medo, né? Eles, 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 eles traduzem, né? Eles trazem consigo autonomia, às vezes, direito à voz, né? Aquela capacidade de as mulheres dizerem o que desejam, o que pensam, né? E como é que ela entende o seu lugar nessa realidade. a gente poderia dizer que nesses primeiros anos do século XXI, as representações da mulher e de outros grupos marginalizados, bem como as práticas sociais, né? E, por meio cotidiano, desses grupos marginalizados, dessas mulheres, foram positivamente afetados pelos feminismos e outros movimentos afins. Essa relação que a Maria Alice pediu para que eu fizesse, né? da literatura com a sociedade. É como se essas representações, né? Se contaminassem com o que estava acontecendo na realidade extraliterária. Então, são muitos os movimentos, né? Os movimentos feministas, os feminismos, outros movimentos sociais, como gays, lésbicos, queers, e outros grupos, né? Então, se no cenário brasileiro, ainda há muito que se conquistar em termos de igualdade na diferença, e a gente sabe que há, e as pesquisas mostram isso, é bem verdade também que muito já se conquistou. Os discursos e práticas contra discriminações em múltiplos níveis e a favor da inclusão são hoje bem aceitos, respeitados, os sujeitos são mais abertos, a se entenderem melhor e é melhor entenderem o outro, respeitam mesmo que seja em tese, né? E endossam as pautas e as demandas colocadas pelos movimentos sociais, aos setores governamentais, leiteando a estruturação de políticas públicas que visem mais que contemplar mulheres negros legitimarem focos e perspectivas singulares de gênero e de cunho antirracista. Então, o momento é de abertura, né? O contexto é de abertura. Então, ao examinarmos a literatura de autoria feminina recente, né? Nessa pesquisa que nós desenvolvemos aqui, o nosso intuito, então, foi rastrear as notas dominantes do romance brasileiro contemporâneo de autoria feminina. Seus focos de interesse, as situações, os modos de pensar pensados dessa realidade extraliterária, né? E trazidos para o universo representado. Então, os dados levantados iluminam um modo como 91 autoras, né? Autoras desses 151 romances que constituem o Corpus, negociaram, né? No processo de escrita, cada uma a seu modo, o universo feminino de que não poderiam se esquivar. que se são mulheres, né? Escrevem como mulheres. E nesse projeto, nesse processo, é a sua perspectiva feminina que aparece. Então, como elas negociaram isso tudo? Como é que elas lidaram com isso tudo ao engendrar, ao construir as suas personagens? muito bem. A gente queria dizer assim, que o grande cosmos que se nos apresenta nesses dados é resultante da soma da perspectiva autoral feminina de cada escritora. A gente tem um todo, mas são 91 mulheres que constituem esse todo. Então, em função disso, antes que eu chegue de fato nos resultados, eu queria considerar duas coisas. Qual o lugar de fala dessas escrituras? Porque, vejam, o recorte é bem delimitado. São obras publicadas entre 2000 e 2015 por três grandes editoras brasileiras. E aí, a nossa pesquisa, antes de detalhar o modo de construção das personagens, ela se preocupou também em entender quem são essas mulheres, quem são essas 91 mulheres que conseguiram forçar o muro, as muralhas dessas grandes casas editoriais, tradicionalmente ocupadas por grandes homens escritores, e que são então essas mulheres que conseguiram essa façanha? E aí, a gente chegou à seguinte conclusão, ao somar esses 91 perfis. Então, a gente perguntou coisas, por exemplo, idade dessas escritoras, onde moram, onde nasceram, qual é a formação delas, qual é o status socioeconômico, se elas ocupam qual posição no mercado de trabalho, então, a gente mapeou essa mulher para a gente entender esse lugar de fala. Então, são mulheres brancas, 88 delas, são 91 ao todo, 88 delas são brancas, então, um percentual, são três mulheres negras escritoras nesse grupo, predominantemente maduras, quase 40% delas têm mais de 50 anos, outros 40% delas têm mais de 70 anos, então, são mulheres que já estão num patamar da sua carreira, bastante adiantado, não são jovens escritoras, estreantes e tal. São mulheres moradoras dos grandes centros urbanos do Brasil, 70% no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, e também algumas delas morando no exterior, em grandes centros no exterior. Quanto à ocupação, além de se identificarem como escritoras profissionais, 86% delas, qual a profissão da escritora? Escritora, porque você pode ter alguém que escreveu um livro, mas que não se considera escritora, profissional, foi um acaso, não, nesse grupo, 86% delas são escritoras profissionais. Elas têm formação ou desempenho ou outras importantes funções também no meio que se inserem, como de jornalistas, comunicadoras, então, além de escritoras, elas são também jornalistas, comunicadoras, professoras, pesquisadoras, muitas delas são professoras que atuam na área em universidades brasileiras, enfim, são essas as profissões mais recorrentes, entre outras, de prestígio. A gente tem também artistas de áreas diversas, como roteiristas, produtoras de arte, tradutoras, filósofas, psicanalistas, escrituras, né? Então, no limite, essas escritoras integram a chamada elite intelectual e a etnia hegemônica brasileiras, né? Além de se situarem nos estratos socioeconômicos mais elevados, né? Dentre aqueles utilizados pelo IBGE para classificar a população brasileira. Então, a gente tem um grupo de elite aqui, né? Então, esse é um detalhe que eu queria colocar. é importante isso, né? De quem... Mulheres são essas que criaram essas outras mulheres. Também importa termos em vista que as representações tradicionais das mulheres, né? Isso eu já falei inicialmente, mas só retomar, seja na literatura canônica, seja no romance contemporâneo em geral, né? Em sua maioria é o romance contemporâneo escrito por homens. Então, privilegiam a imagem de homens brancos, cultos, com direito à voz, né? Normalmente, esses homens que aparecem nesses textos ou são os narradores ou são os protagonistas dos textos. Então, muitas vezes, no exercício de práticas de poder, então, tradicionalmente, tá, gente? Ah, mas tá o romance... Não, eu tô falando de modo geral, né? Pesquisas mostram que, tradicionalmente, né? Essas representações de sujeitos na literatura privilegiam, então, imagens de homens e sendo eles os que têm direito à voz, aqueles que são os narradores e que têm... que demonstram, vamos assim dizer, práticas de poder, né? E, por outro lado, mulheres, também a gente sabe que a maior parte das representações tradicionais trazem mulheres submissas, né? Normalmente, submissas ou, por outro lado, pecadoras, né? Infiéis, nesse caso, são discriminadas, marginalizadas, né? São mulheres silenciadas, inseridas no universo doméstico, às voltas com suas funções femininas, né? É só a gente dar uma olhada nos resultados da pesquisa da professora Regina Adal Castanho sobre o romance tradicional, o romance brasileiro contemporâneo. Então, a gente vai perceber que isso é uma realidade que os números mostram, quer dizer, não é a x, mas, não, não, a gente leu e a gente computou tudo isso para a gente chegar a esses resultados. Então, são essas duas coisas que eu gostaria de salientar antes de eu chegar nos resultados propriamente que eu vou mostrar para vocês. e a coisa não é muito demorada, não. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, considerando o lugar de fala das escritoras e considerando as representações tradicionais, as personagens, então, a gente chega nesses resultados que eu vou apresentar para vocês agora e a gente consegue dimensionar um pouco isso. O que isso significa? tudo ponderado, o retrato do romance brasileiro contemporâneo de autoria feminina, bislumbrado por entre as nuances predominantes em cada um dos itens abordados no decorrer dessa investigação, comporta um considerável rol de subversões feministas, sintetizadas a partir das seguintes recorrências circunscritas no universo representado. então, depois de tudo somado, eu estou falando então em termos agora de o que predomina, quem são as personagens que povoam esses romances escritos por mulheres. Então, predominância de personagens femininas, a gente já disse que no romance de modo geral escrito por homens, predominantemente por homens, são os homens que predominam. Então, aqui a gente já percebe essa diferença. A maior parte das personagens é feminina. São mulheres. Eu não vou falar em termos de números aqui, eu nem tenho essa anotação aqui agora, mas é em torno de 70% de personagens femininas. 70% algo parecido com isso. Então, são personagens femininas, mas que personagens são essas? Elas são brancas também, são de classe média alta, são bonitas. A gente tem uma pergunta lá que a gente usa adjetivação, a gente computa com quais adjetivos essa personagem é descrita. E quando a gente chega no cômputo final, a gente vai perceber que a maior parte dos adjetivos utilizados para descrever essas personagens, a gente poderia resumir em questão de conteúdo semântico positivo. Então, eu usei aqui a palavra são bonitas, são mulheres bonitas, né? E são mulheres inteligentes, porque a gente fez a pergunta dos adjetivos usados para caracterizar as personagens quanto a sua aparência física e nós também consideramos os adjetivos usados para caracterizar a personagem em relação ao seu intelecto, né? As suas características mais subjetivas. Então, elas são bonitas e são inteligentes. São cultas, né? A maior parte delas tem curso superior, algumas tem pós-graduação e estão razoavelmente inseridas no mercado de trabalho. Eu digo razoavelmente inseridas porque o percentual é até muito interessante porque eu fui nos dados do IBGE para verificar em que medida as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. E a gente percebe que no universo da representação literária, esses números são compatíveis, né? O mercado de trabalho, ele... Agora, eu estou sem os números aqui, eu deveria ter separado, para lembrar, para comentar com vocês, mas o mercado de trabalho, ele está preenchido fundamentalmente pelos homens e um percentual muito interessante de mulheres, mas o número maior ainda é masculino, né? E isso acontece também nos romances. A gente percebe que boa parte das mulheres estão no mercado de trabalho, mas isso não é unânime. O protagonismo, então, em primeiro momento eu estou dizendo que as mulheres são a maioria dentre essas personagens. E também o protagonismo das histórias é predominantemente feminino. as personagens, aquelas que estão no centro, que ocupam o centro dessas tramas são também mulheres. As personagens femininas são subjetivadas. O que é isso? Para resumir, a ideia de mulheres sujeito, mulheres que tomam as rédeas da sua história e tomam decisões e fazem e decidem coisas, né? Elas não são manipuláveis, tá? Então, isso são os dados, voltando a dizer, que não existam mulheres objetificadas. Claro que existem, mas eu estou falando da maioria, né? Quando a gente coloca tudo numa tabela e avalia esses números. são mulheres subjetivadas, imbuídas do direito de falar, né? E de narrar, né? Porque elas marcam seu lugar de fala, elas falam a partir de si. E muitas delas são as narradoras dessas histórias. Então, veja, se tomarmos o romance tradicional, né? ou o narrador é onisciente ou ele é masculino em primeira pessoa. Dificilmente você vai ter lá uma mulher narrando a história. Aqui a maioria, né? Nesse conjunto, as mulheres são protagonistas e elas também narram as suas histórias. O ponto de vista então, o ponto de vista é delas. As mulheres representadas vivenciam a sexualidade para além do duplo hierarquizado padrão de comportamento generificado. Isso é muito forte, pessoal. Esses dados aqui são muito fortes, porque a gente perguntou, né? Com quem a personagem? A personagem tem vida sexual? Se sim, com quem a personagem tem vida sexual? É dentro do casamento? Quantos parceiros? A personagem se sente realizada sexualmente? A personagem gosta de sexo? aí a gente faz um monte de perguntas assim e a gente acaba percebendo que esse conjunto de personagens, né? Elas são sexualizadas nesse sentido, elas valorizam a sua sexualidade e vivenciam, experienciam isso. falando que fica com a boca seca. Gente, eu vejo volta e meia aqui, vocês fazendo, comentando e tal, mas eu não tô conseguindo acompanhar, senão eu me perco aqui, depois a gente conversa então, tá? Outro dado interessante é que essas mulheres deslocam-se pelos múltiplos espaços domésticos e urbanos disponíveis, elas viajam, elas são flagradas, a gente tem uma pergunta lá, por exemplo, a personagem anda na rua? Por quê? Porque é uma pergunta óbvia no mundo contemporâneo, claro que a personagem anda na rua, mas se a gente pensar que tradicionalmente as histórias que elas experienciavam eram no universo doméstico, dentro das quatro paredes da casa, as voltas com o marido, as voltas com o filho, esses dados são muito interessantes, porque as mulheres estão aí, estão na cidade, estão vivenciando as suas experiências fora dos muros da casa, fora da casa patriarcal, a gente poderia dizer, né? Então é muito interessante essas experiências de deslocamento, muitas viajam, tem muitas cenas, muitas mesmo, a gente computou em aeroportos, em trânsito, mulheres circulando, então a gente percebe isso. Então deslocam-se pelos múltiplos espaços domésticos, urbanos, disponíveis, assumindo o que podem lhes oferecer de conforto, mas também de risco. Isso é muito interessante, porque elas saem do conforto da casa e elas se arriscam, quer dizer, a rua é lugar de risco, como sujeitos, elas podem, né? Correr esse risco, elas se dão o direito de correr os riscos que a rua oferece. As suas principais demandas são de ordem subjetiva, interessante isso, tá? Quais os problemas que são colocados, né? Quais as questões? Se as mulheres agora, as suas principais demandas não são necessariamente mais reivindicando a igualdade entre os gêneros, quais são as suas demandas, então? Já que não é isso, né? O que que ocupa o imaginário dessas escritoras? Quais são os temas? Então, são de ordem subjetiva, pesam relações entre o eu e o outro, né? Tem muitas relações amorosas, familiares, muitas questões voltadas para questões existenciais mesmo, né? Crises identitárias, a mulher em crise com ela própria, tentando resolver as suas próprias questões. E sobre os temas, é muito interessante isso, porque os temas são os tradicionais, a família, os amores, a sexualidade, a reconstrução, a construção identitária, os deslocamentos espaciais, as criminalidades, também, aparecem bastante, o fazer literário, as mulheres usam, abordam esse próprio tema que é a própria literatura. acho que eu já falei demais, né, Maria? Maria Alice? Estou terminando já, gente? Acho que eu... Estou. A senhora tem mais uns cinco minutinhos. Ah, já está bom, já estou fechando. Eu me perdi, eu achei que estava tão adiantada, mas não estou, não, mas eu já estou fechando. Então, e aí a gente pergunta, poxa vida, mas as mulheres falam ainda de família, de amor, de sexualidade, reconstrução identitária, deslocamento, como é isso? Bom, esses são os temas tradicionais do romance de todos os tempos, se a gente for pensar, né, os romances de todos os tempos, desde o século XIX, escrito por homens e por mulheres, eles giram em torno desses temas clássicos. Famílios, amores, agora a sexualidade entra aqui bastante forte, que podia ser um tabu, né, nos, em tempos anteriores, e a questão dos deslocamentos espaciais, que é uma característica do tempo contemporâneo, nosso mesmo, né, isso entra muito fortemente como tema. As criminalidades é muito interessante no romance de autoria feminina, porque você tem mulheres praticando crimes e mulheres também resolvendo crimes, como policiais, como investigadoras, advogadas, e tal. E a literatura, que eu acho isso muito interessante, porque a literatura também, ela se torna, é, é, um tema principal, a mulher não só faz literatura, como ela fala de literatura, ela debate a literatura, né, é, com o seu, com o seu, na sua arte, no seu romance. Então, pessoal, pra finalizar, né, então, embora as escritoras do Corpus Analisados ocupem um lugar bastante favorável, por isso que eu disse a vocês, qual é o lugar de fala? Né, elas ocupam um lugar favorável na nossa sociedade, que é uma sociedade em si excludente, né, então, a gente percebe que isso vai incidir sobre o mapa das ausências, que a gente detecta aí. Tá, tem essas mulheres, mas o que que não tem, né, então, não cabe nessas representações aqui, é, a representatividade sistêmica, por exemplo, da diversidade racial, é, a, 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 a diversidade de orientação sexual, por exemplo, as personagens não, não são esses os principais temas, a diversidade de classe, de região, é, entre outras coisas. Então, as, as personagens, elas estão focadas nesse universo branco, heterossexual, né, é, é, de classe média alta, da região sudeste, sul-sudeste do país, né, então, salvo casos isolados, né, que não aparece, aparecem sim, essa, essa diversidade mais, em, em, em tamanho, em proporção menor, né, são casos isolados, né, então, é, se isso acontece, né, se, se as, se as escritoras, são aquelas mulheres que eu lhes falei, inicialmente, é meio que natural, né, que, que seja um universo que elas conhecem, que são representados nesses romances, né, então, é, mas é bem verdade também que no universo representado, as questões femininas que ocupam as páginas desses romances, não dizem respeito apenas às mulheres brancas, de classes mais elevadas, cultas, moradoras de grandes centros urbanos, da minha perspectiva como pesquisadora, né, crítica feminista, talvez pudéssemos dizer, e isso é meio arriscado, né, é, que isso, que talvez pudéssemos dizer que, que elas se expandem, né, para questões que permeiam o que poderíamos chamar de núcleo, núcleo comum das feminilidades, né, será que essas questões dizem apenas respeito às mulheres brancas, de classe média alta, ou também as mulheres moradoras das periferias, é, também se sentem contempladas nessa questão, discussão, né, eu diria isso, porque se os parâmetros forem da milenar dominação masculina, e o da consequente opressão feminina, não há como negar que esse conjunto de práticas e preocupações que caracterizam o romance contemporâneo escrito por mulheres, remete fortemente a subversões feministas, e a desconstrução de paradigmas tradicionais de gênero, os quais dizem respeito a todas as mulheres, brancas, negras, cisgênero, transgênero, homo, heterossexuais, dentre outras múltiplas intersecções. Então, eu diria isso, né, que pode parecer, né, que elas falam delas próprias, falam dos seus próprios zumbidos. Não sei se a gente, a gente deveria condenar essas mulheres de falarem delas próprias, afinal, elas devem ter batalhado muito para chegar a ter esse patamar glorioso de poder publicar nessas grandes editoras. E o universo é o lugar que elas ocupam na sociedade, é o lugar de fala delas. O ideal seria que todas as mulheres de outros grupos sociais, né, também pudessem publicar por essas editoras. Se a gente ampliasse essa pesquisa, né, e agora tá, trabalhamos com essas três grandes editoras, agora vamos trabalhar com, somar esses dados aos dados de outras editoras de menor porte, aquelas especializadas em literatura afro, por exemplo, né, literatura negra, ou as especializadas em temas relacionados à comunidade queer, né, e aí a gente teria outro universo, porque os escritores tendem a falar dos seus próprios universos, porque são esse, esse universo que eles conhecem, né, então nesse grupo a gente, a gente chegou a essa conclusão. Então, só pra fechar, há que se atentar também para o fato de que essa produção se afasta em alguma medida dos objetivos que vinham marcando a escrita de mulheres ao longo da sua trajetória. É interessante a gente perceber que uma característica muito forte dessa, dessa produção é que os temas não são aqueles de mulheres advogando a igualdade de direitos, denunciando a opressão feminina e etc e tal, né, as mulheres é como se elas estivessem em um patamar em que elas já se sentissem à vontade para deixar isso de lado e falar delas próprias. num certo sentido, a cosmia, o universo feminino predominantemente representado nessas narrativas, toma o que chamamos de subversões feministas como práticas corriqueiras, isso é muito interessante, né, que se espraiam por entre os enredos, muitas vezes, como pontos pacíficos. Então, as mulheres são assim, pelo menos desse grupo social, não tem como falar de outras coisas. Os dualismos reguladores de gênero poucos são chamados a integrar os conflitos centrais das tramas, embora permeiem as entrelinhas do discurso como forma de atualizar a história da opressão das mulheres, bem como a das conquistas femininas, ou ainda de chamar a atenção para heranças reminiscentes da dominação masculina, escamoteadas por entre as práticas aparentemente desvinculadas. Em outras situações, tais dualismos sequer são acionados, de modo que outros interesses e demandas vão se apresentando e ocupando espaço na pauta de discussões que os enredos propiciam. As personagens são construídas como mulheres sujeito, mulheres livres, para serem opção, sem precisar brigar por isso. Gente, vou terminando aqui, teria outras coisas para comentar, mas eu sei que eu já estou extrapolando o tempo. Mas para fechar, é basicamente dizer que são, nesse processo de investigação, o retrato mesmo que se sobressai é o retrato de imagens femininas, de mulheres representadas a partir de subversões feministas. E que, acima de tudo, tem uma potência política muito forte nessas práticas representadas. E aí a gente fica muito contente, porque representar é construir. Então, se essas mulheres constroem mulheres assim, elas estão corroborando para que essas práticas, de fato, se tornem mais amplamente disseminadas na nossa sociedade. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu me expandi para a lei do que eu deveria. Depois a gente pode conversar, se você quiser. A gente que agradece. A gente que agradece, mais uma vez. A gente que agradece, maravilhosa, e sempre muito gratificante, que a senhora nos apresenta. Nós vamos agora ouvir a professora Cláudia, e depois nós vamos abrir para discussões. Então, as pessoas que quiserem tiver algum questionamento, coloquem no chat, que depois a gente vai fazer para as professoras. Tudo bem? Agora, então, eu apresento para vocês a professora Cláudia Maria Senevive Negro. Ela é professora associada do Departamento de Letras Modernas da Unesp. Libria literária. Fez pós-doutorada em Filosofia da Linguagem pela Uncamp. Atualmente é livre docente em Crítica Literária e professora efetiva da Unesp. Credenciada no Programa de Pós-Graduação de Letras desde 2004. Ela é líder do grupo de Pesquisa Gênero e Raça cadastrado pelo CNPQ. Também tem experiência na área de Literatura Linguística, com ênfase em Linguística aplicada no ensino de Língua e Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas. Identidade, exclusão, gênero, religião, tradução e cultura. Então, agora, a professora Cláudia vai falar conosco. Professora Cláudia, a senhora me ouve? Sim, você me ouve. Sim, pode iniciar, professora, fique à vontade. A senhora terá em torno de 30, 40 minutos. E aí, as pessoas que quiserem fazer perguntas, pode ficar, colocar no chat, fique à vontade. tá bom? Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse projeto de extensão, Vozes que se Expressam, e agradecer na pessoa da Maria Alice a unir e a todos os docentes, discentes e técnicos envolvidos. Tenho grandes amigos nessa instituição. Em nome do Claudemir, que foi meu ex-orientando aqui no Ibilse, eu saúdo a todos que me receberam nas duas ocasiões que estive em Vilhena, eu vi aí a Andréia, vi o Júlio, que foi banca do Claudemir comigo, vi a auxiliadora, que está no meu coração também. Então, além daqueles que eu conheci lá no Ibilse, no Dinter do Ibilse, e também agradeço a oportunidade de falar com você, Lúcia, como eu te disse lá no chat, a Celeste te mandou um beijo. Então, gratidão, gratidão para todos vocês. Que saudade da Celeste! E principalmente para essa audiência aí, que está toda animada participando da nossa fala. Então, o título da minha fala é Feminilidades em Trânsito na Literatura Contemporânea, e ela encontra-se ancorada criticamente em quatro produções de escritoras contemporâneas. Uma entrevista e três poemas. Esse fragmento de textos e movimentos de mulheres brasileiras é exemplo a refletir a produção cuidadosa e comprometida das feminilidades no século XXI. Então, eu estou falando do século XXI. Divido essa apresentação em três partes, usando os termos do título que sintetizam os conceitos empregados. Feminilidades, trânsito e literatura contemporânea. Nessa última, eu falo dessas produções selecionadas, mas eu quero discutir com vocês esses termos primeiro. Eu não sei se a gente terá tempo de discutir as próprias poesias, mas eu vou apresentá-las assim mesmo, tá? Aí, se não der para comentar sobre elas, pelo menos vocês as conhecem, que eu acho que bastante gente aqui também já conhece, né? Então, eu inicio com as feminilidades, mas eu inicio pactuando com a escritora matogrossense de Ivanise Carbonieri, quando ela dá uma entrevista ao Mulherio das Letras de Portugal, colocada ao ar em 28 de 8, agora de 2020. Ela responde a pergunta, dois das dez feitas para ela, sobre a influência do universo feminino ao escrever, com uma excelente reflexão sobre a constituição do ser mulher. Eu adorei essa reflexão da Didi, né? Ela fala assim, tem uma subjetividade que, obviamente, foi moldada pela minha experiência social de ser mulher. Sei que sou mulher, embora não saiba exatamente o que é uma mulher ou o que é ser uma mulher. não sei definir e nem dizer em que somos diferentes os homens, por exemplo, sem recorrer a estereótipos que são, na verdade, vazios de sentido e que podem ser questionados a qualquer momento. Mas, nas minhas interações sociais, sei que o fato de ser mulher é determinante para que eu tenha experiências específicas e que seja tratada pelos outros de acordo com as ideias que eles fazem a respeito do que é uma mulher. Sou uma mulher cis, o que significa que me reconheço no gênero que me foi atribuído ao nascer, mas não me sinto confortável nessa posição, nesse gênero, justamente por causa dos estereótipos limitantes e das tentativas recorrentes de inferiorização. No meio de tudo isso tem a escrita que não tem como não ser marcada por essas experiências e por esse desconforto. Percego que isso ecoa de uma maneira ou de outra nos textos que escrevo. Às vezes de uma maneira mais direta ou evidente e às vezes mais sutilmente. Mas sempre está lá. Depois desse texto aí da Didi, eu fico pensando, né, por que essas feminilidades não encontram definições estanques e ocupam espaços desejados? Né, porque, assim, não há, né, uma definição estanque do que essa mulher, né? E na tentativa de responder essa questão, penso que a mulher foi colocada sem a consulta sobre seus desejos, sobre silenciamentos em algum lugar. Não posso aqui precisar um momento, são muitos, distantes temporalmente, em culturas distintas, podem estar no momento em que os etruscos, por exemplo, foram assimilados pelos romanos ibéricos, bélicos. Podem estar na antiguidade grega, podem estar no momento em que o poder da terra, dos reis e da igreja calam as druidas celtas, podem estar agora no Afeganistão, em outros países como o nosso, cuja taxa de feminicídio só sobe e o tratamento com as mulheres na pandemia é muito triste, né? Podem estar até representadas literariamente, como no estupro de Macunaíma Si, mãe do mato e rainha das Icamiabas, que são parecidas, né? Além da grega da Amazonas, elas viviam sem homens. E se vocês lembram desse pedaço, o Macunaíma quer brincar com a Si e a Si não quer. E ele chama os irmãos dele para segurar, para ele brincar com a Si. E isso daí passa aos nossos olhos sem a gente perceber que esses abusos contra os nossos corpos, sejam eles de qualquer maneira que eles quiserem se manifestar, são muito grandes nesse país, né? No entanto, como o assunto requer, eu coloco as feminilidades em trânsito. e vou explicar o que eu entendo por trânsito. O trânsito não é apenas o deslocamento geográfico das pessoas, mas também, principalmente, o lugar das fissuras, da mobilidade, o lugar do convívio social daqueles que não cabem em caixinhas, dos chamados objetos e de nós, mulheres. Milton Santos, mencionando territórios e metrópoles, discute a hierarquia, a força do poder produtora de defasagens e a dissolução, entre aspas, da metrópole. Segundo ele, as questões de centro-periferia, como precedentemente colocadas, e a das regiões polarizadas, ficam assim ultrapassadas. Hoje, a metrópole está presente em toda parte, ao mesmo tempo, instantaneamente. Temos agora diante de nós o fenômeno da metrópole transacional, de que fala Helena Cordeiro. Essa é a grande cidade, cuja força essencial deriva do poder de controle sobre a economia e o território, de atividades hegemônicas nelas sediadas, capazes de manipulação da informação, da qual necessitam para o exercício do processo produtivo em suas diversas etapas. trata-se de um fato novo, completamente diferente da metrópole industrial, onde as pessoas se uniam para produzir as coisas que os outros precisavam. Hoje, a metrópole está em todo mundo, porque mesmo nas pequenas cidades, a ideia de consumismo da metrópole está lá, porque senão quem consumirá essas ideias junto com esses bens. Ele vai falar que estamos diante do fenômeno de uma metrópole onipresente, capaz ao mesmo tempo de seus vetores hegemônicos, de desorganizar e reorganizar ao seu talante e seu proveito as atividades periféricas e de impor novas questões para o processo de desenvolvimento regional. Então, as coisas não circulam mais só no eixo que a gente conhece, no eixo inicial da nossa colonização, que era um pedaço do Nordeste, depois Rio, São Paulo e Minas Gerais. O que o Milton Santos coloca aqui é que a periferia está junto com a metrópole e não existe uma periferia que não esteja envolvida diretamente na metrópole sem dualismo, porque senão não é possível uma cidade mais no século XXI em que todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo inteiro e que todo mundo compartilha com todas as coisas do mundo, a um clique no celular. sabemos que Santos fez uma análise referente ao espaço só, mas como o título do próprio livro que eu citei, que eu, dessa citação, informa, o livro que eu peguei é da totalidade do lugar. Ele abarca sociedade, economia, cultura, entre outras. Eu posso usar essa ideia do Santos para falar das nossas mulheres escritoras que trazem e fazem essa dissolução de metrópoles, aqui metáfora da hegemonia masculina, branca e socialmente visível, de classes favorecidas. Por que contemporânea, então? A Didi, quando, a Divanise, quando ela responde a terceira pergunta, e as mulheres do Mulherio de Portugal perguntam em que corrente literária ela acha que sua escrita se enquadra, ela tem uma resposta que eu considero bem contemporânea. Ela fala, não consigo me enquadrar em nenhuma corrente específica, até porque na nossa experiência da contemporaneidade, somos perpassadas por inúmeros experimentos e pressupostos anteriores. São camadas e camadas de discurso nas quais navegamos, na maioria das vezes, sem ter muito discernimento a respeito disso. Mas não somos a origem de nossas palavras, elas já existiam antes, já foram ditas por milhões de outras e outros antes de nós. A especificidade existe na medida em que cada uma de nós traz uma mistura diferente, uma combinação diferenciada de todas essas fontes e daí pode surgir algo que tem uma marca pessoal. Quando ela fala isso, eu fico repensando assim, se a nossa história, se a nossa hegemonia, ela é nos forçada agora abaixo por histórias de uma só perspectiva, hoje, no mundo de hoje, que a gente tem esse monte de discursos diferentes, a gente tem muitas perspectivas. Então, não é possível a gente pegar um livro da Didi, por exemplo, aqui, e descrever só essa capa. Tem isso aqui, tem essa parte, tem essa parte, e cada um que for descrever ou caracterizar ou ter uma perspectiva seca dessa desse livro, né, ou desse objeto, ele vai ter uma perspectiva não dual, porque o livro é, não é, é ou não é, é real, não, ele pode ser muitas coisas, ele pode estar até em movimento, né, ele pode estar caindo em movimento. Então, não dá mais para a gente ficar numa verdade ou numa outra verdade, né, descrevendo cada coisa e brigando por, por coisas assim, a gente precisa se informar, a gente precisa saber mais, e a gente precisa entender essa, essa caída de véus que está acontecendo agora na contemporaneidade. Então, se as mulheres antigamente foram criadas dentro de um enredo de casamento, esse enredo mudou, né, o enredo do casamento, ele não abarca todo mundo, ele deixa de fora todo mundo, né, porque, assim, ele engloba quem? Quem é, sei lá, branco? quem é, se for fazer várias comparações, né, quem é rico, quem, quem tem alguma coisa, quem se encaixa em alguma coisa, aí a gente percebe, assim, não, mas, e, o que seria uma mulher, né, o que seria a cara dessa mulher, e o que seria a sua beleza, né, então, aí a gente trabalha essas, esses termos e com outra perspectiva, então, os fora do enredo do casamento, porque até então, até esse enredo do casamento, se casavam só quem, essa hegemonia branca, patriarcal, decidisse que era as mulheres bonitas, e as mulheres bonitas entravam muito bem nessa, nessa criação, nesse engendramento, nessa ficção de felicidade, e aí ficavam todas, todas, todas as outras mulheres de fora desse enredo, ou tendo que se casar para achar que só através do casamento elas teriam essa felicidade. O que é muito bom nesse século 21, é que o enredo do casamento está sendo substituído pelo enredo da identidade, né, que eles falam marriage plot, e identity plot. Então, é um enredo que dá para todo mundo. Dá para aquele que tem numa família mãe, pai, filhos, dá para aquele que tem numa família tio, dá para aquele que tem e filho, e criança, que morreram os pais, dá para aqueles que os pais não casaram, dá para aqueles que são um casal de só pais, de só mães, e dá para todo mundo, né, e acho que nessa época contemporânea o que a gente quer é que caiba todo mundo. Então, de que mulheres, então, eu escolhi falar? Que misturas são essas, né, eu escolhi falar, né, então, daquelas que experimentam conflitos interseccionais e hoje se auto-reconhecem em histórias inusitadas, singulares, surpreendentemente diversas dessas criadas pelo patriarcado e inversos, né, porque eu escolhi diversas e inversos, seriam diversos pontos de vida, vista, diversos pontos de vida e inversos. Então, eu vou iniciar por uma indígena, por Marcia Vieira, da Silva, conhecida por Marcia Uanha Cambeba. Não sei se vocês conhecem, é uma mulher indígena, poeta e geógrafa brasileira. Ela é da etnia Omágua Cambeba. Essa etnia vive no Peru, né, mais denominados Omágua, e vivem próximos a Lima, e no Brasil os Cambebas têm cinco, né, cinco lugares que eles habitam, mas sempre quatro na região do Médio Solimões, e uma no Baixo Rio Negro. A Márcia Huayna, ela nasceu numa aldeia ticuna, e ela viveu lá até os oito anos de idade, e depois se mudou com a família para São Paulo, de Olivença, não é São Paulo, de São Paulo, né. Ela graduou-se em geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, e fez mestrado na Universidade Federal do Amazonas, e pesquisa o território e a identidade da sua etnia. Eu vou colocar só uma, um poema da Márcia, e aí eu vou tentar, porque eu não sei se vai dar, porque eu não escolhi fazer a apresentação toda em PowerPoint, porque eu acho que o PowerPoint, ele, ele às vezes ajuda a gente, e às vezes ele nos atrapalha. Então, eu escolhi pegar, eu vou só mostrar para vocês, então, os poemas dessas autoras, enquanto eu vou falando delas, eu vou compartilhar com vocês. Está aparecendo já na tela? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai, volta, vai e volta, a gente não tem a ideia tranquila. Alguém pode me falar se está na tela já? Sim, está sim. Sim, está sim, obrigada. Então, a Márcia é essa daqui que eu vou mostrar agora, está vendo? Essa índia bonita aqui que vocês estão vendo, e ela tem um poema que eu trouxe, eu só vou mostrar o poema para a gente não ir muito longe, que eu quero que vocês me perguntem coisas, que eu gosto mais de bater papo com vocês, né? Então, ela tem esse texto que chama Amazonidas, então, é muito bom, até desde o título, né, porque Amazônia, Unidas, mulheres, né, um monte de coisa aí no meio. Então, ela fala assim, somos filhas das ribanceiras, netas das velhas benzedeiras, deusas da mata molhada, temos no urucum a pele encarnada, lavando roupa no rio lavadeiras, num corpo um gingado de carimbozeiras, temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada, mas viver na cidade não tira de nós o direito de ser nação, ter ancestralidade, sabedoria, cultura, somos filhas de Inhanderu, Seneru, Inhans, é desse, é Inhandesi, tá bom? Tá errado, ele tá com S, é Inhandesi. Inhandesi é a deusa tupi, né, e Inhandaru é o é o deus dos guaranis, né? O Brasil começou bem aqui ou será que foi ali? Não nos sentimos aculturadas, temos a memória acesa e vivemos a certeza de que nossa aldeia resistirá ao preconceito do invasor, somos a voz que ecoa, resistência? Sim, senhor. Então, essa é a Márcia e ela faz, ela é geógrafa, ela vai nas comunidades, ela trabalha com geografia e trabalha com poesia, juntamente com geografia. ela é publicada, assim, né, pela editora Pollen, né, e eu vou mostrar também agora uma outra mulher, né, se vocês estão comigo, são as três mulheres, que, os três poemas, e depois eu vou terminar com a Didi para a gente conversar sobre isso. Então, o que que eu escolhi? Que tipo de mulheres eu escolhi? As mulheres que publicam por editoras que não tem, como se diz, não tem o alvará, né, da sociedade ainda para serem publicados, né, elas não têm, elas não são aceitas ainda, aceitas, não são aceitas, e são aceitas, elas não são aceitas muito bem pelo patriarcado, eu estou pensando nesse patriarcado com uma hegemonia ocidental, principalmente europeia, que nos aculturou por muitos anos, né, não estou pensando em homens, tá, porque essa fala está na boca das mulheres também, né, eu não estou pensando nos homens que são nossos, nossos, parceiros, né, parceiros de, de, não são os homens que publicam, por exemplo, essas mulheres, muitas vezes, existem muitas dessas editoras que são de mulheres, mas existem muitas que são de homens que participam dessa ideia, porque a ideia desse feminismo contemporâneo é de acolhimento, então não é uma ideia de ser homem e ser mulher, mas é uma ideia de que o gênero é fluido mesmo, né, a gente não tem só XX e XY, a gente tem biologicamente 50, né, combinações de genes, nós temos XXXXX, que é a super mulher, nós temos YYY, que é o super homem, nós temos XXY, nós temos XXXY, nós temos várias combinações, e essas combinações são apagadas, né, para o fim daquele enredo ficcional de que cada pessoa que nasce tem que entrar dentro de uma caixinha, de uma caixinha de mulher, de uma caixinha de homem. A segunda escritora que eu vou trazer é a Conceição Evaristo, que alguém já pôs no chat, agora eu não consigo ler o chat que eu estou fazendo a apresentação, mas eu, alguém pôs o silêncio da minha avó, da minha avó, Ecoa, que é um dos poemas que eu mais gosto também, e eu fiquei muito feliz, porque eu trouxe o de mãe, para mostrar a importância da feminilidade na ancestralidade, né, e para mostrar a importância do povo negro no Brasil, né, um país, o segundo país do mundo com o maior número de pessoas negras, que são apagadas por esse, é, aquele, essa hegemonia ocidental que divide as pessoas de acordo com os, com as, com os questionários que eles fazem para as pessoas, pardo, negro, e aí o negro mesmo fica lá com 3 a 5%, né, e nós sabemos que, não, né, que os negros são maiorias no nosso país. Então, de mãe, o cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar na vida, a brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe, mulher prende dizeres, fecundados na boca do mundo, foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência e abá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me descegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício arte e ofício do meu canto, da minha fala. Bom, eu fico, eu assim, não vou dizer dos poemas, porque eles me emocionam, porque não é uma resistência à toa, não é uma rebeldia ao nada, é uma vivência, como a própria Conceição Evaristo diz, é uma escrevivência. Eu não sei se vocês, se todo mundo conhece a Conceição, se não conhecerem, conheçam, por favor, ela tem um blog que chama Escrevivência, ela é uma mulher brasileira, doutora em letras, ela fez mestrado e doutorado, ela produziu os primeiros trabalhos, Ponciá Vicêncio, Beco da Memória, no século passado, mas ela conseguiu fama nesse século, né, porque no século passado ela escrevia e mandava, e dava o texto dela para todos os professores, todo mundo ler, e ela não conseguia publicar o texto dela. Para ela publicar o texto dela, ela esteve até nas grandes editoras, na companhia de letras, das letras, por exemplo, ela, quando ela foi na companhia de letras, mandaram ela entrar pela, pela área de serviço, e eles não atenderam a Conceição, eles não quiseram nem ver o livro dela. Então, é dessas mulheres que a gente está falando, né, desse monte de feminilidade que produz hoje, e que, e que por um, por um, por uma estrutura que tem, que está sendo mexida, né, com essa ideia da metrópole, elas, elas aparecem, porque, alguns anos atrás, no século passado, elas não conseguiam. Depois de fazer um empréstimo, um empréstimo no nome dela mesma, e conseguir publicar a Conceição Vicenço, e apresentar num congresso, o livro foi visto nos Estados Unidos, e eles quiseram fazer a tradução desse livro, que acharam maravilhoso, e aí ela já começou a ter, devagar, ela carregava os próprios livros, nas falas dela, e até nós a recebemos em Rio Preto em 2013, né, e foi muito legal, porque ela ficou na Unesp, no meu congresso inteiro, que demorou uma semana, né, que foi em 2013 o primeiro congresso de literatura e gênero, e ela, nesse congresso, ela ficou em Rio Preto, e muito pouca gente, ela ficou o tempo inteiro, porque ela fez a conferência de encerramento, só no final que ela fez a conferência, aí todo mundo ficou encantado, aí todo mundo ficou perto dela, mas assim, do resto da, ela ficava lá, ela via algumas coisas, tinha uma pessoa ou outra que fez trabalho, fez trabalho, é sobre ela, ela foi ver até, né, mas nem alunos, nem professores, nem, eu não tive a felicidade de dividi-la com ninguém, né, na época, o que foi, que na época foi uma infelicidade, mas uma felicidade triplicada, né, porque depois ela ficou com a gente, né, eu tenho um grupo de pesquisa que chama Gênero e Raça, que está no CNPq, e esse grupo, as pessoas do grupo usufruíram da presença da Conceição, né, foi muito, 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 muito legal, antes até da gente ter o grupo, né, a gente já estava unido como grupo. Então, a Conceição, depois da exposição do Taúl Cultural, ficou super famosa, ela vai em feiras de Frankfurt, dá palestras no mundo inteiro, agora ela, todo mundo quer chamá-la para palestras e outras coisas, né, mas ela estava aí, faz tempo, né, sem ser vista, isso que eu acho importante frisar. A outra escritora que eu resolvi é uma mulher travesti que chama Amara Moura. Amara Moura, eu trouxe um poema em Pajubá para vocês. Amara Moura também é doutora em letras, ela fez o doutorado na Unicamp com a obra de James Joyce, ela é professora de literatura brasileira em um cursinho em São Paulo, um cursinho online que se chama Descomplica, e ela produz, ela ficou famosa só quando ela escreveu um livro que chama Se Eu Fosse Puta, que foi publicado pela Rua Editora. Agora esse livro já está na segunda edição por uma outra editora que eu esqueci agora, me perdoem, mas ela já, agora ela está em várias coletâneas de contos LGBTQI+, A, né, QIA+, e o poema dela é um poema em Pajubá, eu não sei se vocês sabem, Pajubá é uma linguagem que foi criada pelas travestis e gays durante a ditadura nesse país, porque elas eram assassinadas, né, então para elas se comunicarem e ninguém entender o que elas estavam falando, elas criaram uma linguagem para falar as palavras tabus, ou as coisas que elas queriam dizer e que os outros não poderiam ouvir, senão, né, poderiam matá-las. E eu trouxe a Mara porque só esse ano na pandemia nós tivemos pela sociedade, pela associação dos travestis transexuais no Brasil, nós tivemos 70% de aumento de mortes das travestis e dos transexuais, né, então eu trouxe esse poema em Pajubá, Moira amarga, mara sina, checa quando faz a chuca, neca quando a quer a cona, qual a graça quando ela afina, quando ela pena, menina, que a ti não se faz igual, queijo fofe não faz mal, neca inquieta, gola língua, garra o picô, força o bilão, grita a Cláudia, neca a minha. Esse foi um bem de resistência mesmo para falar desse corpo de travesti, né, que é um corpo que é desejado, que é desejado, mas nem como por prostituição é pago, porque se uma prostituta recebe sei lá quanto, uma travesti recebe 10, 20 reais por programa, o sonho da travesti é receber 50, que é a onça que ela fala no livro dela, se eu fosse puta. Então, esse é bem que tem pessoas que não podem ser consideradas pessoas, porque para mim que sou hétero e sou casada, ninguém me pergunta o que eu faço na cama, né, agora, para as pessoas que têm outras sexualidades, as pessoas olham para aquelas pessoas como se estivessem imaginando elas fazendo sexo ou alguma coisa assim, né, é essa ideia, é essa coisa horrível que esse patriarcado, entre aspas, que eu disse da hegemonia do pensamento machista, eurocêntrico, traz para nós, né, é a morte de outros corpos que não o deles, né. E, para finalizar, então, eu vou mostrar para vocês a Divanese Carbonieri, que a gente chama de Didi ou Diva, auxiliadora também, é grande amiga da Didi, né, então, eu trouxe umas, todas elas eu conheço pessoalmente, né, todas elas participaram de eventos que eu organizei, a Márcia Candema de uma jornada internacional de mulheres escritoras, aqui em Rio Preto, mesmo no SESC, a Conceição desse congresso, primeiro congresso de literatura e gênero, e a Mara de, de uma feira plana, eu não sei se vocês conhecem, até é bom conhecer, procurar, é uma feira que acontece em São Paulo todo ano, ela já chegou a acontecer no AIMBI, com editoras que não são tão consagradas, editoras mais, que eles falam de fundo de quintal, né, mas editoras que produzem essas pessoas maravilhosas que vocês viram, aí, que são editora Malé, Patuá, Carline Canirato, Palas, Mas, Expressão Popular, Editora Polen, Veneta, e muitas outras delas. E eu vou terminar, eu falei para vocês que eu trouxe uma entrevista e três poemas, então, os três poemas são dessas três mulheres, e a dessas três feminilidades, né, e essa, e vou terminar, e a Didi, eu não trouxe os poemas dela e os contos, porque eu mostrei para vocês só a passagem estreita, né, eu vou interromper o compartilhamento agora, mas, da Divanise, eu quero trazer, então, a entrevista, né, porque a entrevista vai fechar o que eu tenho a dizer agora, que é o seguinte, quando essa fala que transita e metropolifica humanidades, a gente agora vai viajar para essa entrevista da Didi, né, e nessa entrevista, as perguntas e respostas, dez e quatro, que eu utilizei, porque eu me vejo criticamente nessa voz da Didi, né, eu falo Didi, não só porque eu a conheço, mas porque eu, eu, eu supervisionei o trabalho de pós-doutorado da Divanise, alguns anos atrás, né, então, ela é minha querida mesmo, então, ela é doutora em letras pela USP, né, ela atua como professora de literatura de língua inglesa na Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, ela é autora dos livros de poesia em traves, do livro Grande Depósito de Bugigangas, da Ossatura do Rinoceronte e do Furage, então, são quatro coletâneas de poesia publicadas e essa coletânea de contos que eu, que ela me deu para fazer a apresentação e eu fiquei maravilhada, são muitos contos só de mulheres, as mulheres que vão contar suas vidas e tem muitas mulheres, tem a mulher trans, tem a mulher guerrilheira, tem a mulher, tem muitas mulheres, é muito lindo esse livro, né? Esses textos dela, quase todos são prêmios que ela ganhou, prêmio Mato Grosso de literatura, etc., e ela foi finalista na categoria poesia das edições do prêmio Aflip 2018-19 e ganhou, né, segunda colocada na categoria conto nessa edição de 19. Ela é extremamente produzida, produtiva, agora ela está fazendo um livro de Raikais, mais um livro de poesia, e ela é comprometida com a literatura brasileira, porque ela continua pesquisando, ela dá aula, ela traduz, ela escreve, ela é editora daquela revista Rui do Manifesto. Além de integrar esse coletivo, o coletivo Maria Taquara, que é ligado a esse mulherinho de letras, das letras, né? Então, para mim, como para ela, também, para mim, literatura é vida, e interfere na vida. Então, a pergunta 10 que fizeram para ela é qual a pergunta que gostariam que lhe fizessem, e como a responderia. E ela diz, talvez eu possa dizer que gostaria que me perguntassem em que posso contribuir como escritora para esse mundo em que estamos vivendo. responder a isso também não é coisa fácil de se fazer, mas talvez eu possa dizer que eu sou uma pessoa em que uma série de experiências forjou uma atitude de interrogação constante de todos os preconceitos, discriminações e injustiças. Sou alguém que não se conforma, que não acha natural que uns sejam mais privilegiados que outros. Sendo assim, talvez seja dessa forma que eu possa contribuir como escritora, tentando trazer para os meus textos esse desconforto incessante com as coisas como elas estão postas. Pelo menos é o que eu espero. E na última pergunta, que importância dá os movimentos de integração da mulher? É uma pergunta que ela fala bastante coisa e eu selecionei um pedacinho só, bem pequenininho, para fechar essa fala. Precisamos pensar nos feminismos como algo plural mesmo. já que há diferenças de demandas em inúmeras coletividades de mulheres. Porém, o que elas têm em comum é a busca pela equidade entre as pessoas, o respeito entre as pessoas. É por isso que se diz que o feminismo é um humanismo. E eu termino assim. Muito obrigada. Obrigada, professora Cláudia. pela brilhante fala e por ter colocado tão bem a Divanice. Para quem vai assistir a segunda, o nosso segundo encontro, a professora Divanice vai ter uma fala, ela foi indicada pela professora Cláudia e ela prontamente, gentilmente, aceitou. então, no dia 28, nós teremos a presença, né, da professora Divanice. Obrigada, viu, professora Cláudia, pela indicação. E muito obrigada mesmo pela sua fala. Eu gostaria de iniciar, então, agora as perguntas e pedir, assim, nós vamos abrir aí para umas três, quatro perguntas, eu gostaria, né, que vocês pudessem colocar, quem tivesse alguma pergunta. Professora Cláudia, a senhora me ouve? Sim, eu só fechei o microfone para não dar eco. Ah, então, tá bom. É porque eu fiz questão de falar da professora Divanice, porque aqui ela foi assim, né, as pessoas estão curiosíssimas, inclusive o livro que a senhora mostrou, é o livro que vai fazer parte da fala dela, né, e a fala da senhora, conjuntamente com a fala da professora Lúcia, foi muito agradável, muito bom ouvi-las. E agora eu passo para as perguntas, e a gente vai aqui conversar um pouquinho, eu vou começar pela professora Cláudia, a gente tem uma pergunta aqui, professora, o universo da poesia é mais acessível para mulheres que divergem da elite, pois em tese brota mesmo sem estrutura? O que que a senhora é? Bom, eu devo dizer que não, eu não penso assim, porque eu penso que a estrutura, se você está pensando em soneto, em versos alexandrinos, nessa estrutura rítmica, ela já foi quebrada desde o modernismo, né, que ela vem sendo quebrada. Então, a estrutura dessas contemporâneas são estruturas, a Catilce que está falando, está pensando em estrutura material, né, material de condições econômicas, de condições econômicas, ah, entendi. Então, Catilce, é o seguinte, eu acho que não, porque elas escrevem outras coisas também, elas escrevem, todas elas, né, aliás, a Mara, por exemplo, foi conhecida primeiro pelo romance, que muitas pessoas falam que é autobiografia, e aí é um romance autobiográfico, outras falam, né, de qualquer maneira, como a Didi disse mesmo, hoje em dia tem muitas perspectivas sobre o mesmo texto. A Conceição também é conhecida, foi conhecida primeiramente pelo romance, com o Seavicencio, e a Márcia Cambeba, ela faz poesia não por uma estrutura material, porque ela viaja, ela leva, ela se parlamenta, ela se paramenta, ela faz, ela faz uma performance, ela é uma artista que ela é cantora, né, dançarina e poeta, então aí, cabe mais para o estilo dela a poesia. talvez por isso, mas não, não estrutura material, não, mesmo porque elas conseguiram publicar, né, é isso que eu estou falando, essa ideia da metrópole não dá mais para ser centrada, né, não dá para a gente ter uma concepção de centro e margem, por quê? Porque se a gente tiver uma concepção de centro, tem só um poder lá e o resto é tudo margem, eu prefiro pensar mais ou menos como uma espiral, a gente tem centros, a gente vai fazendo centros, mas vai continuando, né, numa evolução, a busca de outras coisas que cabem em todo mundo, né, penso assim. Obrigada. Obrigada, professora, mais uma pergunta que aí para a professora Cláudia, para a professora Lúcia também, o que vocês acham sobre o uso do termo literatura feminina, seria algo necessário ou mais uma forma de segmentar podendo causar a exclusão? Aí pode começar, professora Cláudia, depois a professora Lúcia responde. Bom, eu acho que isso depende, né, depende de como você está usando. Por exemplo, tem, a gente sabe que tem certos momentos que a gente precisa, né, existe uma necessidade de uma panfletagem, né, de falar que essa literatura é de mulheres, porque como muito bem a Lúcia expôs, né, nós tivemos aí a vida inteira uma literatura que as mulheres não podiam falar, né, e quando elas falavam, elas tinham que falar sempre na perspectiva do homem. Então, assim, falar, olha, a Jane Austen, a Virginia Woolf, a Maria Firmina dos Reis, elas escreveram isso, é maravilhoso mesmo, né, é maravilhoso você colocar que existe feminina, então, isso daí é importante, eu acho. Agora, em certos, quando você já atingiu isso, por exemplo, eu acho que não é necessário, é literatura e acabou-se, né, porque é uma literatura tão boa e que deve ser publicada tanto quanto as demais, ou, assim, talvez pensando numa literatura de homens, não sei, pensa bem que essa ideia de feminilidade, eu não falei muito feminino, porque essa ideia de feminilidade abarca também os homens, né, porque feminilidades e masculinidades todos temos, né, então, assim, essa feminina, ela serve sim, ela serve em muitos momentos, até, é que eu digo, ainda hoje no Afeganistão tá sim, ainda hoje no Brasil tá sim, em muitos lugares você tem que falar em literatura feminina, né, mas não pra tudo. Gostaria de fazer alguma consideração, professora Lúcia? Sim, posso fazer. Olha, eu penso da seguinte maneira, é, quando se começou a falar em literatura feminina, tinha essa coisa, porque a mulher naquela época não era convidada, vamos assim dizer, a fazer literatura, né, então, quando se falava em literatura feminina, já pensava, ah, literatura, coisa de mulher, e não é boa, né, então, criou-se no entorno dessa expressão, é, uma espécie de estereótipo, de má literatura, e em função disso, as próprias escritoras não gostam, quer dizer, elas morrem de pavor de que a sua literatura seja taxada de literatura feminina, justamente com medo da interdição, né, com medo de dizer, ah, então, não se qualifica, não é boa, literatura de mulherzinha, literatura delicada, sentimentalóide, chorosa, alguma coisa mais ou menos assim, mas eu penso, eu pessoalmente prefiro falar literatura de autoria feminina, que é para marcar a questão da perspectiva autoral, que eu acho que não tem como a gente fugir disso, as pessoas falam de lugares de fala diferentes, né, mulheres falam de lugar de fala que é feminino, então literatura feminina é uma coisa completamente aceitável, normal, quer dizer, se eu sou mulher, eu faço literatura feminina, não tem como eu fazer literatura masculina, né, mas eu acho que o preconceito vem mais ou menos por causa disso, como se literatura descrita por mulheres fosse uma coisa menor, então, a pergunta da Maria França, né, se seria, é necessário ou seria mais uma forma de segmentar, podendo causar exclusão, eu acho que esse olhar de segmentação aqui é um olhar tradicional de quem teme, vamos assim dizer, essa coisa de se mostrar, eu acho que não tem como a gente fugir da perspectiva de quem fala, sobretudo num contexto em que existiu, graças a Deus está em declínio, um pensamento patriarcal dominante, né, quer dizer, se esse pensamento patriarcal existiu, é natural que as pessoas marquem seu lugar de fala, então, eu falo como mulher, eu falo de uma perspectiva feminina, e é uma perspectiva feminista, não feminina no sentido de estereótipo, por isso que eu prefiro falar autoria feminina, quer dizer, e penso, defendo, que essa perspectiva é uma perspectiva que traz toda essa história da mulher, essa história de segregação, de opressão, de silenciamento, né, que, graças a Deus, chegamos num patamar glorioso, né, em que algumas escritoras já conseguem dar isso por superada, essa questão por superadas, como eu disse nesse grupo seleto dessas escritoras a que eu me referi, mas nós bem sabemos que existem muitas escritoras aí lutando pelo direito à expressão, né, lutando, batendo na porta das editoras, olha, eu escrevo isso, querendo ser publicado, querendo ser ouvido, né, e isso é um processo que por si só já traz à tona essa questão da autoria, da perspectiva, do direito à voz, né, então eu não penso que isso é uma questão de segregação, não, pelo contrário, é uma questão de trazer a visibilidade para essa voz que antes fora silenciada e que agora pode falar. Professora Lúcia, mais uma pergunta aqui, com relação à sua pesquisa, né, o que você vem desenvolvendo, eles têm, a Maria França, ela perguntou onde é que a gente pode ter acesso aos resultados obtidos e se já há algum livro em que a sua revista, a sua pesquisa, ou pelo menos parte dela, ou algumas reflexões já estejam publicadas, né? Sim, eu já publiquei alguns resultados parciais, em algumas revistas, mas eram resultados parciais, então eu estou finalizando agora que eu consegui ficar afastada da universidade nesse período, né, então eu sistematizei, vai sair o resultado, vamos assim dizer, uma versão expandida, um capítulo de livro, que está sendo organizado pela professora Regina Dalcastanhe, e uma outra versão mais compacta para uma revista, mas eu estou finalizando, ainda não, esses resultados ainda não estão publicados, mas acho que até o final do ano vamos ter, sim, tá, e bem detalhadamente mesmo, os passos todos, os dados todos. Ah, sim, é porque foram várias as perguntas, inclusive até, professora, eu ia perguntar se a gente pode, de repente, mandar para o e-mail da senhora, pelo avançado da hora, para que essas perguntas possam ser respondidas, porque foram várias perspectivas aqui, perguntando com relação à temática, com relação à simbologia, né, então todas essas questões, assim, eu acho que... Claro, pode mandar para mim, sim, por e-mail, eu respondo com prazer. O tempo, que nem dizia a Clarice, o tempo a gente sofre com o tempo, né, porque o tempo não vai parando para que a gente possa ir vivendo. Então, assim, se a professora não se importar, eu vou encaminhar, e aí, assim que for passado, eu repasso para as pessoas. Tá ótimo. Professoras, eu gostaria mais uma vez... cortou. Maria Alissa, seu microfone encontra-se offline. Ai, obrigada, Renata. A Renata sempre me avisando das minhas gafes. Então, mas muito obrigada, professoras, pelas brilhantes falas, eu prude lembrar da época que eu era aluna de vocês, e como é bom rememorar isso, né, e eu espero, assim, que a gente tenha podido, assim, absorver o máximo da fala de vocês e que tenha sido proveitoso para todos. Eu agradeço, também, aos inscritos e a todos os meus colegas da UNIR que prestigiaram, que fizeram parte da equipe organizadora, e eu só tenho realmente a agradecer, gratidão, 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 a professora Cláudia, a professora Lúcia, que são brilhantes professoras e que são maravilhosas colegas, também, né, nessa luta, dessa, dessa divulgação, dessa literatura produzida por mulher, e nessa, nessa perspectiva da gente procurar mais do que um lugar de fala, uma visibilidade, né, esse deslocamento que tira a gente da periferia e que vai trazendo a gente gradativamente ao ir, né, e é um pouquinho ao centro. Gostei muito da fala de vocês e me sinto muito agraciada de poder ter mediado essa mesa, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Maria Alice, muito obrigada a vocês todos que nos ouviram aí, um grande abraço e eu fiquei muito honrada com o convite, muito obrigada mesmo. Gratidão, pessoal, beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, e o nosso próximo encontro será no dia 28 com a professora Divanise e com a professora Nilza Menezes, duas escritoras, sintam-se convidados e eu gostaria que todos pudessem prestigiar. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.